Como os seres vivos se organizam na natureza? Através da ecologia, conhecemos a interação entre os seres e os ambientes. Entenda como isso funciona neste vídeo. Para continuar estudando com vídeos como este, não se esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. A ecologia é a ciência que estuda a interação entre os seres vivos e o ambiente em que vivem. A palavra ecologia vem do grego, onde oikos significa casa e logos significa estudo, o estudo da casa. Se trata de uma ciência complexa, afinal, envolve diferentes campos de estudo. Quando falamos de ecologia, falamos de níveis de organização que se dividem em população, comunidade, ecossistemas e biosfera. A população representa o conjunto de organismos da mesma espécie que vivem juntos e apresentam maiores chances de reprodução entre si. Já as espécies são os organismos com características genéticas semelhantes. O cruzamento de indivíduos da mesma espécie gera descendentes férteis. A comunidade representa o conjunto das populações que vivem numa mesma região, em determinado local, com condições ambientais específicas e interagindo entre si. Também chamado de fatores bióticos, como exemplo, as aves, insetos e plantas de uma região. O ecossistema é o conjunto de comunidades que interagem entre si e com o ambiente. Em outras palavras, o conjunto de interações entre fatores bióticos e abióticos, como iluminação, pH, salinidade, etc. Já a reunião de diferentes ecossistemas é conhecida como bioma, e nele estão reunidas características próprias de diversidade biológica e condições ambientais. A Mata Atlântica e a Amazônia são exemplos de biomas brasileiros. E a biosfera é o nível mais amplo, porque corresponde ao conjunto de todos os ecossistemas do planeta, o que inclui todos os seres vivos. É a reunião de toda a biodiversidade existente na Terra. A biodiversidade significa a variedade de vida existente, englobando toda a riqueza das espécies. Já entendemos um pouco como funciona a ecologia. Vamos conhecer então alguns conceitos básicos que nos ajudam a entender melhor os seres vivos e suas interações. Começamos com o Habitat, o ambiente físico em que vivem determinadas espécies. As condições do ambiente dependem de fatores abióticos que afetam diretamente os seres vivos. O nicho ecológico representa os hábitos e o modo de vida dos animais que representam o seu nicho, como por exemplo, no grupo dos leões são as leoas que caçam e cuidam dos filhotes, enquanto os machos defendem de invasores. Os fatores bióticos e abióticos são seres vivos e as condições do ambiente. Os seres vivos representam os componentes bióticos, como as plantas, animais e bactérias. Já o conjunto de componentes físicos e químicos do meio, como umidade, temperatura e luminosidade, são os componentes abióticos. Ah, ocorrem entre os seres vivos, dentro dos ecossistemas, as interações ecológicas. Elas podem ser entre indivíduos da mesma espécie, intra-específica, ou entre espécies diferentes, inter-específicas. Além disso, podem ser benéficas, harmônicas, ou prejudiciais, desarmônicas, para as partes envolvidas. Você já deve ter ouvido falar sobre a cadeia alimentar. Ela representa as relações alimentares entre os organismos da biota. É através dos níveis tróficos da cadeia alimentar que é realizado o fluxo contínuo de energia e matéria. Se quiser saber mais sobre este assunto, dá uma olhada no link acima. Com isso, temos os ciclos biogeoquímicos, que representam o processo realizado entre energia e a matéria, que, por sua vez, se movimentam pelo ambiente de forma cíclica, fazendo assim a ciclagem dos elementos essenciais à manutenção da vida. Como exemplo, temos o ciclo do carbono, do nitrogênio, do oxigênio e da água. A natureza realmente sabe como se organizar. Esta é a ecologia. Comenta aqui embaixo se você já tinha ouvido falar sobre algum dos conceitos apresentados. Continue estudando biologia com a gente. Até a próxima!